Olá Clésio, boa tarde pra você, boa tarde ouvintes que acompanham esta edição do Jornal Integração. Nós estamos Clésio nesse momento aqui, à beira deste canal, na Travessa Assis Bastos. Aqui foi um dos pontos onde mais foram registrados alagamentos nessa quadra chuvosa de 2024. Até podemos aqui mostrar que nesse local onde a Prefeitura Clésio deu início ao trabalho de desobstrução, é um local em que esse canal, como pode ser mostrado aqui na imagem, ele segue no sentido Rua Francisco de Souza, popularmente conhecida por Rua da Cinza. Muitas casas foram alagadas por conta da força da correnteza que passou por esse canal e acabou invadindo várias residências. A Prefeitura de Itapajé está fazendo aqui uma desobstrução, esse canal já teve aqui, já arrancou toda essa coberta aqui do canal, até quem mora por aqui está tendo que pegar outras vias alternativas para ter acesso a essa rua. Ali, o cidadão ainda coloca no sol ali alguns objetos. Esse ponto aqui foi um dos pontos muito afetados por conta das enchentes que foram registradas aqui nessa região. E agora, a gestão municipal, através da CEINFRA, faz esse trabalho de desobstrução. A gente pode mostrar aqui, todo esse trecho aqui, ele foi descoberto, para poder a água escorrer, para que essa água possa escoar com mais facilidade nas próximas chuvas que, por acaso, vêm a ser registradas aqui em Itapajé. Há também ali um cimento fresco, ali está fazendo outra base. E a gente mostra esse trabalho, que certamente vai contribuir muito, Clésio, para que haja a vazão de toda essa água que escorre e passa aqui pela Travessa Assis Bastos e também pelo lado de trás da Rua Francisco Souza, que é a Rua da Cinza, onde vários pontos foram alagados por conta dessa quadra chuvosa. Alguns moradores que estão aqui chegando para almoçar agora, olham ali o que está sendo feito, acompanhando aqui com atenção ali. Até o Marcio mostra ali naquela casa ali também. São locais que foram alagados por conta dessa correnteza. Aqui, no início aqui, era o que pareceu uma garagem. Até nos vídeos que recebemos durante Clésio, as enchentes que aqui deram, esse ponto, a força da correnteza até acabou arrancando o portão, um portão que tinha aqui nesse local. Essendo as imagens desse trabalho, que foi iniciado pela Prefeitura. Aqui nessa casa, não sei se o Marcio consegue mostrar aqui na imagem, essa casa aqui entrou água e ela já fica até um pouco mais distante do canal, né? Fica bem distante do canal, mas nessa casa também, aqui por aqui, todas essas casas, elas foram alagadas. Amigo, agora é milagre para vocês aqui no Melhora, com esse canal aberto aqui. Facilita aí o trabalho de vocês que moram aqui. Boa tarde. Boa tarde, a gente espera que sim, né? Com essa abertura desse canal aí, levantando um pouco mais, possa obstruir, né? Para não obstruir mais a água, né? Como é teu nome? David. David, a água chegou até a casa aqui de vocês também? Chegou bem aqui, ó. Um metro de água. Três e meia da manhã a gente acordou com a água. Cobrindo já as pernas. Agora a esperança de que com esse trabalho feito aqui, essa situação para vocês, ela seja amenizada? Isso mesmo. Se eu sei, vai dar certo. Ok, muito obrigado pela participação. E é isso, Clésio. A gente mostra esse trabalho que teve início pela Prefeitura de Itapajé, é para que possa evitar outros possíveis alagamentos nessa região aqui da Travessa Assis Baixos e também aqui na Rua Francisco Souza. Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já 12 horas e 40 minutos, 12h40. Está aí, portanto, nosso repórter Maicon Rios e o nosso cinegrafista Márcio Chaves acompanhando, né? Agora, exatamente, nesse trabalho que foi iniciado já na manhã de hoje pela Prefeitura Municipal de Itapajé. É um trabalho extremamente importante, assim como também é importante que ações preventivas, exatamente nesse sentido, de desobstrução desses canais, dessas áreas, exatamente, de escoamento de água que sejam feitas exatamente com antecedência para que se evite que aconteça. O que esses moradores exatamente passaram nessas primeiras chuvas e essas chuvas mais intensas dessa quadra invernosa foram realmente momentos ali de muita aflição, de muito sofrimento, né? Você ter a sua casa alagada, você perder móveis, perder objetos, perder diversos itens durante a madrugada, né? De repente, nos relatos, inclusive, depois que a nossa equipe esteve lá no dia seguinte, as enchentes, pessoas que estavam dormindo e acordaram exatamente já com a casa toda inundada. Então, é uma situação realmente bem difícil, bem complicada. E que esse trabalho realmente possa ter sequência e fazer com que, obviamente, minimize toda essa problemática enfrentada por essas famílias. Um outro ponto importante, e que é necessário que se faça, eu imaginei até que isso tivesse sido feito, por quê? Ano passado, nós tivemos uma quadra chuvosa muito forte, muito intensa, né? As precipitações realmente aqui, na nossa região como um todo, foram realmente muito intensas. Nós tivemos algumas regiões, como no caso aqui do município de Urbretama, que foram mais afetadas, né? A situação em Urbretama foi mais séria do que aqui no município de Itapajé, mas aqui em Itapajé nós tivemos diversos problemas ocasionados exatamente por essas precipitações. E aí, essa situação das fortes chuvas, né? Elas acabam exatamente gerando uma situação de problema maior exatamente por conta de alguns fatores que poderiam ser evitados. Por exemplo, essa questão de desobstrução, né? De canais, de bueiros, de valas, né? Dessas vias exatamente que servem para escoamento das águas. Então, isso precisa ser feito e ser feito com antecedência. Então, diante do que nós vivenciamos no ano passado, né? Se imaginava exatamente que tivesse havido uma espécie de um mapeamento das áreas mais críticas, né? Dos pontos realmente onde se há necessidade de um trabalho mais intenso para que esse trabalho pudesse ter sido feito antes do início da quadra chivosa, da quadra invernosa, né? Porque você fazer depois que o caos já acontece, aí você vai exatamente, faz geralmente uma medida ali paliativa e acaba não surtindo o devido efeito. Serve apenas naquele momento para amenizar a situação de problemas enfrentados pelas famílias que residem nessas respectivas áreas. Mas nós temos outros pontos. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Vila Fonseca, né? A Vila Fonseca é uma área extremamente crítica onde famílias foram muito afetadas, por exemplo, nessas últimas chuvas e que lá, por exemplo, né? Algumas, inclusive, tiveram que deixar as suas casas, as suas residências e o serviço que lá era necessário ser feito não foi realizado, né? Então, esse tipo de trabalho preventivo, ele é extremamente necessário porque nós temos aqui em Itapajé diversas áreas críticas e aí, havendo um mapeamento, né? Pontuando exatamente a equipe do governo municipal, pontuando exatamente quais são essas áreas, né? Onde há necessidade de se fazer esse trabalho preventivo, você vai conseguir exatamente minimizar esse tipo de problema, minimizar esses transtornos causados, portanto, quando nós estivermos nessas precipitações de forma mais intensa.